O objetivo desses encontros, você já sabe, é a gente estreitar a relação, tirar todas as suas dúvidas para facilitar o seu desenvolvimento profissional. Se tiver algum tema, inclusive, de sugestão, alguma dica, assim, né, para que a gente possa clarear nos próximos encontros, pode deixar aí que o momento é agora, a hora é agora de a gente fazer isso. E aí, sempre presente, para estreitar essa comunicação, Ana Macedo. E aí, galera? Estou aqui ao vivo com vocês, esperando a participação. A gente está online, então, no Instagram, estou aqui na plataforma e no Facebook. Envia sua dúvida para a gente, que a gente vai esclarecer esse assunto, que gera muita dúvida, né? Gera muita dúvida e Scrum. Tanto se fala dessa metodologia, por onde passa, como funciona e quais são as principais certificadoras, as certificações que geram o que a gente busca, né? Diferencial curricular, empregabilidade e credibilidade profissional. Acho que todo mundo está em busca disso e esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Então, se você já sabe de Scrum, dá o teu alô aí. Se você não sabe, a gente vai esclarecer aqui agora também. E para aquecer as turbinas, no nosso bate-papo de hoje, vem uma novidade. Essa semana é especial, né, Ana? Gente, deve estar rolando o Dia do Consumidor. Tem gente que fala que é na sexta-feira, tem gente que fala que é hoje, então a gente resolveu fazer uma promoção. De hoje até sexta-feira, com 50% de desconto. A gente nunca fez isso, né, Tiago? 50% de desconto em qualquer plano da Voito Premium. O que é a Voito Premium? A gente tem planos de assinatura anuais, onde você pode se tornar um grande líder e um ótimo gestor. Você pode se capacitar cursos para você desenvolver essas habilidades, além de um monte de conteúdos complementares. Então, todas essas lives que acontecem aqui estão disponíveis para todo mundo lá da plataforma. Os pocketbooks, enfim, várias coisas exclusivas só para quem é Premium. Então, aproveita, porque está realmente um preço, assim, muito legal e muito conhecimento para vocês. É, justamente. Se você acompanha a gente aqui na Voito, você sabe que já deve ter sentido que desconto não é muito o que a gente gosta de vender. A gente gosta muito mais de apresentar o valor, de agregar valor na formação do pessoal. E o desconto entrou como secundário. Mas fizeram uma reunião comigo hoje, quase me apertaram na parede, para poder soltar uma campanha bem pontual, bem, assim, oportunidade única. E a minha condição básica para essa campanha ir para o ar é vou abrir o desconto, sim, como uma oportunidade única e exclusiva, mas só até sexta-feira. Não é conversa fiada, não. Você pode me cobrar segunda. Você vai ter certeza disso. E tem gente já mandando e-mail, não acreditando na promoção. Gente, é verdade. É muito barato mesmo, mas isso é para a gente provar que a gente está aqui realmente pensando no cliente. Esse desconto todo é realmente para mostrar essa preocupação que a gente tem com quem nos acompanha, nossos alunos. Justamente. Então, se você se interessa por algum conteúdo da Voito, por ser um aluno premium e ter acesso à plataforma, podcasts, pocketbooks, mentorias, transmissões ao vivo e várias coisas desse tipo, aproveita essa oportunidade que é só até sexta-feira. Bom, vamos lá. Vamos o que interessa, que a gente vai falar sobre as certificações Scrum da Exim, ok? Nosso bate-papo de hoje vai falar sobre a definição, o que é, como se certificar e o mais importante de tudo, The Golden Circle, o porquê das coisas, o porquê se certificar. Beleza? Então, esse é o assunto. Para falar de Scrum, eu tenho aqui alguns livros, essa grande referência do Jeff Sutherland, esse camarada aqui que trabalhou no exército americano, ele tem a história dele, é muito bacana, conta como que ele desenvolveu esse mindset ágil relacionado à filosofia e Scrum. E é interessante entender o porquê que isso começou, né? A gente vive numa era cheia de mudanças, com alta volatilidade das coisas e um alto grau de incertezas. O que acontece? A gente, às vezes, começa um projeto e, muitas vezes, as especificações do início do projeto, na hora que chega no final do projeto, já não atendem mais plenamente aquelas especificações. E, diante desse contexto, começou a observar muito o retrabalho na maneira de pensar na gestão tradicional de projetos. Por quê? Preconizava, né? Se pregava a aderência a um cronograma previamente estabelecido. E, muitas vezes, o cliente, no meio do caminho, mudava de ideia ou percebia que precisava de ser diferente, mas o cronograma previamente já havia sido estabelecido, o cronograma prévio, e isso fazia com que, lá no final, a gente ficasse cliente insatisfeito e projeto não funcional, não agregava valor. Daí, eles começaram a pensar, pô, como que eu posso desenvolver um mindset, um framework, uma maneira de pensar, um plano de trabalho integrado de pensar, que seja, de certa forma, simples, ágil e estruturado. E aí, nasceu isso aqui, o scrum. O scrum vem de uma jogada no rugby, chamada scrumage. É uma jogada no rugby que, quando a bola sai de jogo, todos do time precisam de se reorganizar o mais rápido possível para que perca menos tempo e o jogo siga em frente. Essa jogada, scrumage, ela tem várias analogias com o mindset scrum, por quê? No mindset scrum, o time é autogerenciável, as pessoas sabem o que tem que fazer, as pessoas se ajudam como um time em prol de um objetivo comum. Por isso, nasceu assim, eu acho legal a gente conhecer a história das coisas e esse aqui é o grande livro. E aí, são vários livros, eu não vou passar um detalhe aqui porque o nosso tempo é escasso, mas esse aqui são alguns livros da biblioteca scrum da Voic. De posse desses livros, a gente criou o nosso material didático, a nossa filosofia, dentro da nossa metodologia de ensino, onde a gente oferece alguns cursos nessa área scrum. O primeiro deles é uma introdução a fundamentos scrum. Ele é gratuito e se você tem interesse no assunto, já pode usar ele, fique à vontade. Lá a gente ensina os principais pontos, claro, no nível básico. Depois, a gente está trabalhando no lançamento do scrum foundation, que são os fundamentos essenciais, já é uma prova, você vai entender aqui. E na sequência, previsto para abril, o scrum master, que é uma posição que a maioria das pessoas acaba buscando, que é do gestor master de projetos. É o scrum master, é o cara que vai conduzir e direcionar a metodologia para assegurar que todo mundo está fazendo o que tem que ser feito. Então, esse é um geralzão do scrum para você entender de onde veio e para onde vai. Acontece que você pode se tornar um especialista scrum e se capacitar de diversas formas. A primeira delas, lendo o livro. Se você está interessado em ler o livro, não perca os pocketbooks. Esse aqui, provavelmente, já está na área também. Um pocketbook muito maneiro, que vai trazer 10 horas de conteúdo em 10 minutos de conhecimento para você botar a mão na massa. Então, essa é uma forma de aprender, scrum, botar a mão na massa. Outra forma são concursos. E uma ou outra forma é conquistando certificados que vão trazer mais credibilidade, legitimidade à sua atuação profissional. Você não precisa desse certificado para botar a mão na massa. Muito pelo contrário, já pode sair botando a mão na massa com o que você estudar por conta própria. Mas um certificado, a gente sabe a importância de um certificado dentro do mercado de trabalho. Você precisa de mostrar, de certa forma, de alguém chancelar a sua atuação. E por isso, a scrum é que sim, é tão pertinente. Vamos entender o que é isso. Primeiro, a certificação scrum é um atestado de conhecimento da metodologia emitido por uma instituição reconhecida internacionalmente, dado a quem é aprovado um teste específico. Então, você vai fazer um teste, tem várias empresas certificadoras. Você vai escolher uma empresa que mais se assemelhe às suas necessidades. Te recomendo. Uma empresa que tem mais credibilidade profissional. Afinal de contas, por isso, a gente tem grande parte dos nossos alunos. Os alunos olham e falam assim, cara, eu quero fazer um curso com a Voito. Assim, quando eu olho para a logomarca FGV, eu já penso, pô, quero ter um FGV no meu currículo. Quero ter uma Universidade Federal XYZ. Cara, essas são as marcas da nossa vida. Então, a gente tem que escolher uma instituição e fazer uma prova. São várias. Quanto melhor a instituição, quanto mais reconhecida, mais reconhecido você também será. E aqui na Voito, a gente preparou todo o nosso trabalho para adotar a filosofia scrum da certificadora Exim. A Exim é uma empresa holandesa. Ela tem reconhecimento internacional e certificação em diversos programas de certificação na área de tecnologia da informação. São dezenas deles, vários. Vale a pena dar uma conferida no site. A gente resolveu desenvolver uma parceria com essa certificadora. A gente vai se tornar um provedor oficial de treinamentos. E a gente montou o nosso programa de treinamentos para preparar profissionais para passarem nessa prova. Simples assim. Ou seja, a gente começou lá do zero pensando assim, beleza. Então, vamos desenvolver um programa de treinamento na área de scrum para preparar profissionais para serem certificados nessa empresa certificadora, que é uma das mais reconhecidas e renomadas do mercado. Então, por isso a gente montou esse programa. É uma das melhores e únicas a disponibilizar material de estudo e também o teste em português. O scrum é uma metodologia internacional, mas especificamente americana. E o teste, quer dizer, por ser internacional, tem muita coisa em inglês na web. A scrum já tem o material traduzido para o português, o que a gente entende que é um facilitador, caso o seu inglês ainda não esteja 100% nos cascos. Se não tiver, fica ligado. O inglês hoje é restritivo, é eliminatório, é uma questão fundamental. Se você quer aprender coisas novas, tem que estar toda hora estudando, lendo, enfim, inglês é essencial. Mas a Exim tem essa facilidade. E aí a Exim trabalha com três níveis de certificação dentro do scrum. O scrum Foundation, com a sigla ASF, é uma certificação que valida o conhecimento do profissional, é uma contribuição de metodologias ágeis com práticas de scrum. Atesta o entendimento quanto aos principais conceitos de suas aplicações. Então, Foundation, Fundamentos e Scrum, ok? Você vai aprender tudo, como é que funciona o time, os principais eventos, as principais ferramentas, enfim, como as coisas funcionam dentro da filosofia e scrum. O segundo ponto já é o Scrum Master, a SM. É uma certificação que busca confirmar tanto habilidades quanto conhecimento em práticas ágeis e no framework scrum, permitir um detentor de certificado atuar como scrum master. Essa certificação já exige um conhecimento avançado. Você pode conquistar isso e é altamente recomendável com o curso de scrum Foundation. E por fim, e não superior, mas paralelo, você tem a certificação de Agile, ou Agile, você escolhe aí, Agile Scrum Product Owner, ou seja, ASPO. É uma certificação que forma profissionais especializados em serem Product Owner dentro do framework scrum. Se você ainda está achando isso muito inglesado, assim, Scrum Master, Product Owner, fica ali calmo. Fica calmo que é só o começo, porque é assim mesmo. O Scrum Master tem várias expressões, como a filosofia scrum, tem várias expressões em inglês, tipo Sprint, tipo Development Team, que é o time de desenvolvimento, tipo Product Backlog, que são a lista de pendências de um produto ou de requisitos a serem desenvolvidos em um produto. Mas, apesar desse toque em inglês, a filosofia é muito simples e vale a pena ser adaptada. Por isso tem ganhado tanta popularidade e impactado por tantas pessoas. Então, assim são as certificações. E agora, por que se certificar? A resposta é bastante óbvia e eu já passei aqui. A primeira delas, diferencial curricular. Uma certificação Exim te coloca numa posição diferente dentro do seu currículo no mercado de trabalho, uma vez que muitas empresas adotam essa filosofia e muitas empresas valorizam, vão considerar como um diferencial na busca, seja numa promoção ou na busca de um novo emprego, essa questão da certificação Exim. Uma outra diferença, um outro diferencial é a empregabilidade. O diferencial curricular gera o quê? Empregabilidade. O que interessa a muitos num país com alto índice de desemprego e com alto índice de incerteza, que é o que está rolando hoje. Então, a certificação Scrum mostra o quê? Que você é um profissional que adota um mindset ágil, que você conhece uma filosofia que é capaz de articular pontos rapidamente para ajudar todo mundo a tomar decisões que vão fazer a empresa ganhar mais dinheiro. Ou seja, isso tudo, no final das contas, faz com que o seu passe aumente, então tem empregabilidade. E por fim, também conectado com as questões anteriores, é a questão da credibilidade. O método Scrum é reconhecido internacionalmente, então você pega grandes empresas que utilizam, multinacionais nem se fala, então você passa a ter muito mais credibilidade profissional com isso. Por isso, isso também é uma outra vantagem das certificações XM, que permitem que você faça, que o seu certificado seja reconhecido ao longo do mundo, onde você estiver. Uma escola desse porte te dá esse nível de grandeza, e isso é muito bacana. Daí vamos entender as particularidades de cada uma das provas que eu apresentei. Primeiro, foundations, e aqui estão as perguntas que todo mundo quer saber. Vou até complementar com as perguntas que estão surgindo na plataforma, porque aí você já emenda, talvez a gente já esclareça nesse ponto aqui. A Monique perguntou lá no Instagram, qual o caminho para adquirir a certificação Scrum? É isso que a gente vai apresentar agora. E o Ícaro, ele falou que ele já tem um certificado de Scrum Trainer, e para ser Trainer Nuxim, tem que ser certificado necessariamente por essa certificadora, ou pode ser outra? Tem que ser necessariamente certificado por essa certificadora, porque existem muito uma prática no mercado, e isso aqui é um tipo de curso de extensão, o MEC regulamenta cursos de graduação, cursos de pós-graduação e nessa área. Cursos de extensão não são regulamentados pelo MEC, então existem muitas empresas de cursos de extensão que oferecem soluções Scrum com as mais diversas cargas horárias e com os mais diversos conteúdos. Não estou falando, não estou entrando no mérito de se falar que é bom ou ruim, mas não existe uma padronização. Por isso até é importante esse tipo de órgão acreditador. Por quê? Quando faz um curso por uma provedora oficial da Exim, por exemplo, você já está apto a fazer a prova e tem maior chance de sucesso, visto que por sermos produtores oficiais, a gente já montou a grade de treinamento para atender as competências que a Exim julga pertinente para a acreditação. Tipo isso. Os caminhos, Monique, eu vou passar, você vai poder acessar pelo link da Exim, pelo site da Exim e a gente vai passar aqui no chat também para que você possa ter acesso. Beleza? Mas basicamente vai ser por aqui. Faz o curso e depois faz a prova. Não vai mais ter a cara de fazer a prova sem fazer o curso, não, porque senão você pode se dar mal. A não ser que você seja autodidata e queira aqui meter bronca. Acho que é um pouquinho, de repente uma semana resolve, será? Mas olha, o nosso trabalho é justamente facilitar isso aqui e fazer com que você tenha acesso ao que interessa. Beleza? Ao que é importante. Scrum Foundation, primeiro passo. Requisitos. Conclusão do exame Scrum Foundation com sucesso. Você tem que fazer o exame e é recomendável participar de um treinamento preparatório. Recomendável, ok? Você não precisa de comprovar isso. No caso, se o Ricardo quiser já fazer esse tipo de Scrum Foundation, como ele já fez no treinamento, ele já pode meter bronca, ok? É o primeiro passo. Como que é o exame? São 40 questões de múltipla escolha no formato online ou em papel. Então, se você está achando que vai dar boa, que vai pegar, vai chamar um colega para fazer a prova junto contigo, vai fazer aquele cambalacho lá e mandar bem, fica veiaco porque a Exim é uma organização muito séria. Eles filmam quem está fazendo a prova para verificar se a pessoa que está fazendo é a pessoa que enviou os dados e se tiver alguma interferência externa observada, você está automaticamente desclassificado. Então, o segredo é se preparar e estudar. Mas não é nada difícil, tá? Muita gente se bloqueia nesse momento, já cria uma rejeição, ah, isso não é para mim, isso é muito difícil. Nada disso, tá? Tem um passo a passo, um caminho, uma metodologia muito simples e muito intuitiva e são 40 questões de múltipla escolha, o índice mínimo é 65%, ou seja, tem que fazer 26 de 40 e não são permitidas consultas, a duração do exame é de 60 minutos. Então, reloginho, bateu, tem que fazer, responder todas as 40 perguntas e tem que acertar 26. Não é tão difícil assim, vai. Os fundamentos Scrum vai trazer alguns benefícios para você. Aquisição de conhecimento sobre o método inovador e ágil, adquirir know-how para melhorar a qualidade de projetos, na consequência da produtividade e eficácia e preparar para conquistar uma das certificações mais completas. Durante o curso é feito um simulado nos moldes de Exim com mais de 160 questões preparatórias para o exame. Então, nesses livros aqui, a gente pegou vários simulados para fazer com que você tenha mais chance. Nosso grande objetivo é que você seja aprovado. Eu falo aqui no Evoito, se o cara for reprovado, eu vou ficar triste porque nosso objetivo com o treinamento é que faça todo o que você passe por um passo a passo e ao final disso fique preparado. Se você ficar arrastando os vídeos para o final e não prestar atenção em nada, a gente não faz milagre. É 50% e 50%. Mas a gente já fez algumas circulações internas aqui, nosso material está mais do que suficiente para que você seja aprovado com tranquilidade, dado tudo isso aqui. O outro ponto é o Scrum Master. Quais são os requisitos? Conclusão do exame de Scrum Master, então você tem que fazer outro exame. Conclusão de um treinamento certificado Exim para Exim Agile e Scrum Master, incluindo exercícios práticos com sucesso, finalização de um treinamento. Então, aqui você tem que fazer um treinamento certificado Exim. E conhecimento da metodologia Scrum por meio do exame Agile Scrum Foundation é altamente recomendável. Então, uma pergunta que é muito comum. Eu preciso de fazer o Master? Eu preciso de fazer um foundation para fazer o Master? É altamente recomendável. Essa é a resposta. Como que eu exame aí também estão 60 questões, 40 questões, 65% também não são permitidos consultas e você tem que acertar 26 questões desse teste. Os benefícios. Completar a experiência prática de projetos, adquirir know-how para liderar equipes e fazer com que as equipes utilizem as metodologias da maneira certa. Essa é a missão principal de um Scrum Master. E também, outro benefício é se preparar para a prova, uma vez que a gente também nesse Scrum Master tem simulados que vão fazer com que você vivencie a experiência da aplicação, as dificuldades, os macetes e os caminhos para aumentar as chances de sucesso. Partimos então para considerações finais. Alguma dúvida aí, Ana? Tiago, o pessoal está perguntando lá na plataforma se você tem essa certificação, mas eu já adianto, não sei se o Tiago já tem a certificação, mas eu sei que rola já projeto Scrum aqui na empresa para caramba e dá super certo e tem sido um diferencial, evitado muito retrabalho aqui dentro. Mudou minha maneira de gerenciar aqui na empresa. Eu estou gravando esse curso, a gente está finalizando o material didático e a minha meta para a próxima semana é tirar a certificação Scrum Foundation. Independente de tirar a certificação, eu já botei a mão na massa a partir do momento que eu conheci a metodologia e acho que o pessoal aqui, como depoimento da Ana, que não foi nada ensaiado, o pessoal aqui na rua já percebeu que está gerando um enorme resultado. Eu tenho times mais orientados, núcleos de desenvolvimento, com entregas incrementais semana por semana, consigo fazer ajuste fino todos os dias porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, assim que a gente começou a estudar essa metodologia, a gente percebeu que é uma grande tendência, não apenas uma tendência, mas uma grande necessidade. Eu, particularmente, estou nesse desafio, eu quero me tornar Scrum Foundation, Scrum Master e essa é a minha meta do próximo semestre, acabar esse semestre com essas duas. A meta do mestrado acabou agora, se você me acompanha, você sabe. e agora o meu objetivo é mergulhar nessa filosofia Scrum. Capacitação a gente não pode parar nunca, né? Então, está respondido. Em breve eu vou ter feito a prova e eu vou poder te falar com mais credibilidade ainda. Se eu tomar pó, não vou falar, eu vou esconder. Sacanagem. Eu não vou tomar cuidado para isso. De jeito nenhum, eu já vou para essa prova, meu amigo. Eu não posso não dar o exemplo, né? Eu vou para a prova com tudo. Mas, assim, pelo nível de material didático, pelo nível do trabalho que vem sendo feito, eu estou tranquilo que isso aí está dando mais do que o suficiente de subsídios para tirar as questões. Então, fica ligado aí que esses são os próximos pontos, o processo de certificação. Mais dúvidas? A gente não tem mais dúvida, mas se você estiver assistindo esse vídeo, ou agora, ou depois, se tiver dúvida, manda para a gente, porque daqui a pouco já está saindo essa certificação aqui pela Voito. E vai ser muito interessante a gente fazer mais lives sobre esse assunto para esclarecer outras dúvidas. Até quando o Tiago já tiver feito essa experiência para contar um pouquinho para vocês. Então, deixa a sua dúvida, manda para a gente. E aqui, o Ícaro acabou de mandar na plataforma. Tu és o CEO, Tiago. Tens que ser o Project Owner da Voito. É isso aí, Ícaro. Mas assim, eu acho que dentro da minha posição de CEO aqui na Voito, eu prefiro ser o Scrum Master e ter vários Product Owners responsáveis por cada projeto. Tenho funcionado melhor dessa forma. Dependendo do tamanho do projeto, nem Scrum Master eu sou, eu fico só como CEO mesmo, que eu acho que é dali que eu não deveria sair. E tem equipe para ser Scrum Master, Product Owner e time de desenvolvimento. Enfim, aqui a gente tem que fazer de tudo. Barra, cabelo e bigode. Se você tem que ser empreendedor, fica esperto. Só uma última, um complemento aqui. Se você está ainda com dúvida nesses termos, fica ligado que lá no blog, na área de gerenciamento de projetos, tem artigos sobre todos esses temas que a gente falou aqui hoje. E aí você pode aprofundar, saindo dessa live, e aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento. É isso aí, exatamente. Vale sempre citar o blog da Void, são mais de 600 conteúdos e muita história para contar por lá. Considerações finais, dê o start, comece agora. Então a gente sempre deixa aqui uma recomendação de livro. Livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, fala sobre a capacidade da execução, a importância da execução, nos resultados da sua vida. Então fica ligado nesse livro aí. Já tem um pocketbook saindo do forno disso aqui também. Então se prepara que tem novidade no ar. Então, bom demais. Gostou do bate-papo? Seja premium. Se você perdeu esse bate-papo agora, você vai poder ter acesso a ele na versão premium do nosso clube de assinatura, onde os assinantes têm acesso a conteúdos especiais e preparados exclusivamente para eles. Show? Bom demais estar com vocês aqui, gente. Obrigado, Ana, por esse bate-papo. Obrigado você que interagiu aí. Te vejo sexta-feira. E até mais.